Hoje eu sonhei Estava em Moscou Dançando um pagode É isso aí pessoal, nós estamos aqui hoje Com o Lujeirinho do Acordeon Com o Alde Luciana, Eldon E com o Coelho Lujeirinho, fala-nos um bocadinho deste projeto Do Portugal Canta Luiz Portugal Canta Luiz foi um projeto que nasceu Na realidade no meu coração No começo do ano Quando a gente ficou sabendo Do centenário de Luiz Gonzaga E a quantidade de coisas que iam ser feitas Em homenagem a Luiz Gonzaga No ano do seu centenário Pensamos, poxa, por que não fazer um evento aqui em Portugal Para que pudéssemos Juntar os amigos em homenagem a Luiz Gonzaga Cantando as músicas de sucesso dele E foi isso que aconteceu Somamos esse evento A 11ª semana de Pernambuco Que iria se realizar Aqui na cidade de Matosinhos Então juntamos, fizemos um evento grande Graças a Deus foi um maior sucesso E estamos todos felizes por causa dessa homenagem É isso aí Aldir, agora eu vou me dar para si um bocadinho Quem foi Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga simplesmente é o maior nome Podemos dizer Da música nordestina E não só Porque o trabalho dele não Embora seja uma música De raiz Do forró O Baiano São as coisas todas Extremamente nordestina O trabalho dele A vida dele Extrapolou Para outras áreas A ponto de influenciar músicos De outros gêneros musicais Mas assim Que no fundo Digamos Está tudo na mesma panela Tudo É a brasilidade É a expressão máxima Da brasilidade Está traduzida no trabalho Do Luiz Gonzaga Então por isso Ele é original Ele é nordestino Mas ao mesmo tempo É brasileiro E universal Pode-se dizer que Luiz Gonzaga É o pai do forró? Sem dúvida É o pai O avô É a mãe Ele é tudo 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 está resumido ali Ao trabalho que ele desenvolveu Ao longo da sua vida Além de ser um grande músico Grande cantor Ele também Foi responsável Pela divulgação Do forró Nordestino Qual é o sentimento Que vai Não é agora Em vossos corações Tendo esta oportunidade De poder homenagear Luiz Gonzaga Não lá no Brasil Mas sim aqui em Portugal Olha, é extremamente gratificante Porque a gente sabe Que é extremamente difícil Investir nesse lado cultural Aqui em Portugal É penoso A gente tem que matar um leão Todos os dias Quem está nessa área Mas assim Isso deve-se muito Ao mérito e à garra Do Rogerinho do Acordeon Porque na realidade O projeto A ideia Foi dele E todo o mérito Tem que ser dado Ao Rogerinho Obviamente com o apoio De algumas pessoas Que estão por trás Também dando essa maior força Mas assim Para nós é extremamente gratificante Até porque nós somos Nordestino É um reencontro Com a nossa cultura E principalmente Um ano tão importante Que no Brasil Está sendo feita Vários Estão sendo feitas Várias homenagens Ao centenário Do nascimento Luiz Gonzaga E a gente aqui em Portugal Provavelmente somos Os únicos Através do Rogerinho Desse projeto A homenagear O nosso conterrâneo É isso aí Rogerinho Sendo você o embaixador Do forró Pé de Serra Aqui em Portugal Não é? Principalmente aqui Na cidade do Porto Sabendo nós também Que teve a oportunidade Já de levar o forró Para outros cantos do mundo Nomeadamente Paris Suíça Holandres Como é que é Ter essa responsabilidade Nas suas costas De ser o embaixador Do forró Pé de Serra Aqui no Porto? Nossa É um peso enorme Realmente Isso Isso que você está falando Me deixa muito mais feliz Muito mais disposto A trabalhar cada vez mais Pelo forró Pela nossa cultura A cultura brasileira Em geral Como o Aldir falou O forró Hoje não é Uma coisa só nordestina O forró Hoje tem Ganhado o mundo Na realidade Como você mesmo Acabou de dizer O nosso forró Hoje fazemos na França Fazemos na Alemanha Na Inglaterra Semana que vem mesmo Eu vou estar na Alemanha Vou estar na Holanda Fazendo forró E isso Só me deixa mais feliz Com mais garra Para trabalhar Em prol desse movimento E o seu CD Rogério Quando vai ser o lançamento? Em breve Em breve Em breve Estou negociando já Com certeza Com o site ToaTor Para a gente fazer Uma grande divulgação Uma grande festa De lançamento Do CD Do Rogério do Acordeon Com vários amigos Com vários parceiros O Aldir O Coelho O Heldo Com certeza estarão presentes Nesse evento Vai ser uma festa Muito bonita E eu quero estar contando Com o apoio de vocês também Que está aí em casa Escutando o programa É isso aí pessoal O ToaTor vai estar presente Também na festa Rogério Antes de mais A sua agenda Onde é que nós Podemos encontrar O Rogério do Acordeon? Todos os domingos Estarei no Karma Club Fazendo o forró Um forró mais estilizado Também toda quinta-feira Lá no cantinho da Terezinha Vamos também fazer Agora essa sexta-feira Em Sexta-feira vai ser em Colônia Estou um pouco perdido na agenda Olha só Que coisa boa Na sexta-feira Estarei em Colônia Na Alemanha No sábado Estarei em Amsterdã Lá na Holanda Fazendo o forró Daqui a 15 dias Vamos estar em Roma também E Portugal Itália Ou seja O resto da Europa toda Todo mundo Curtindo o forró Todo mundo vai cantar O Rogério É isso aí Aldir Como vocalista da banda Pegada do forró Não é? Quando é que nós podemos encontrar A banda Pegada do forró? Olha Nós também estamos com um projeto Nesse momento também Todos os domingos No Karma Club E temos alguns shows Já agendados Pronto para esse verão Temos show marcado Em Famalicão Temos aqui em Gaia Também No Porto E Assim A nossa proposta Embora seja uma coisa Dentro do forró E geralmente diferente Daquilo que O trabalho que o Rogério Desipove Que é um trabalho Muito mais de raiz De ruta Aquilo que se chama Também É com esse objetivo Que a gente pretende Divulgar O nome do forró Para todo mundo Então Felizmente as coisas estão É um projeto recente Mas as coisas já estão Começando a aparecer E a nossa agenda Finalmente vai Se compondo Entendemos assim É isso aí pessoal Fiquem ligadinhos Porque com o Tom Atom Iremos ver Rogerinho do Acordeão Pegada do Forró E as suas bandas Atuar nos diversos Sítios onde nos podemos Encontrar Se ligam E vai e não vai Vem cá Coça 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 Agora Na dança Do Coça Porque fica Coça Que for Vem cá Coça 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 Agora Na dança Do Coça Porque fica Coça Que for Só falta um parceiro Eu vou dizer assim Balancei Ah seu parceiro Hoje eu sonhei Que estava em Moscou Dançando um pagode Na boa de Costa Hoje eu sonhei Que estava em Moscou Dançando um pagode Na boa de Costa Parecia até um frevo Daquele vai inovar 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 Vem cá Coça 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 Na dança Do Coça Que fica Coça Do Coça Vem cá Coça 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 Agora Na dança Do Coça Não Fica Coça 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 Coça